Ferreiração Natação Timor-Leste se realiza Campeonato Nacional IHATINANÉ. Ferreiração Natação Timor-Leste se realiza Campeonato Nacional IHATINANÉ, além de comemorar a sua Restauração Independência Timor-Leste. Eu tento fazer, pelo menos, para organizar jogos IHATINANÉ. Pelo menos, jogos IHATINANÉ. Normalmente, eu sempre organizo IHATINANÉ. Eu tento fazer IHATINANÉ, 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 IHATINANÉ. Em maio ou novembro. Mas, com certeza, jogos IHATINANÉ. Eu tento organizar IHATINANÉ. Em maio, eu tento fazer IHATINANÉ. Em maio, eu tento organizar IHATINANÉ. Seuσηm ondém, eu tento fazer IHATINANÉ. Seus os 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 aumar, eu tento fazer IHATINANÉ. Em maio, eu tento fazer IHATINANÉ. Então, quando a gente tem IHATINANÉ, IHATINANÉ semua IHATINANÉ. Então, eu tento fazer IHATINSAN moradando a JASTACA täção do novembro. Eles sejam todos os 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 ous de jas. Eu quero que me siga os 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 ous de jogar, os 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 os! A gente tem uma cidade de Aline Wanser para o Timor Wane, e a gente tem uma piscina standard, normalmente Aline Wanser tem uma piscina de hotel, e a gente tem uma piscina standard para combinar o marco e competir. Normalmente, a gente tem que ir em Dili, mas a gente tem que ir para o treino ir para o hotel Golgotha, para o treino ir para o hotel JL Vila, para o treino ir para o hotel Timor Lodge. Então, a gente tem que ir com vida. Mas no tempo, a gente tem que ir para asesmentos para o hotel, mas a gente tem que ir para o hotel. A gente tem que ir para o hotel Maliana, mas a gente tem que ir para o hotel. Então, normalmente, nós temos que ir para o hotel, mas a gente tem que ir para o hotel. Tiro plano, Federação, Natação Timor-Leste, Nian, Sihlau, Campeonato Nacional, Nian, Município, Bocão. Entretanto, Dadao, Né, Atleta, Rússia, Federação, Natação Timor-Leste, Hamutuk, Nain, Kualo Nulo, Notrindor, Hamutuk, Nain, Sanulú, Resim Lima, David Gonçalves, Xiemen.